Piteco, eu achei você. Ninja, eu me declarei para pessoa amada, agindo na verdade no anumor. Tá de parabéns, tá de parabéns. Cumpriu todos os requisitos com a pessoa foda. Não deu certo. Ah, meu brother, bem-vindo, faz parte do show. E eu sinto que ela é a única para mim. O que eu faço? Grande e pequenino Piteco Zezé, deixa eu te falar. Você agiu da maneira mais maravilhosa. Se declarou, na verdade, no amor. Parabéns. Mas não deu certo. E eu sinto que ela é a única para você. Você fez a sua parte. Mas você não controla como é que a outra pessoa vai se sentir a respeito de você. Seu controle é zero. Você fez a sua parte. A outra pessoa não quer. Bola para frente. Eu sinto que ela é a única para mim. Porra nenhuma. Ela disse não. Acabou. Ela acabou de mostrar para você, nu e cru, que ela não é a única para você. Que você está 100% enganado. Totalmente. 100%. Sabe por quê? Olha lá. É isso. Ele está e te descreveu de maneira... Você é besta, mano. Eu só vejo a sua mensagem aqui em cima. Você é louco. Cara foda. Você junte-se a nós. Ô, Piteco. Sabe como é que você descobre a pessoa? Olha lá, mano. Já teve muita gente falar. Agora acertamos. Essa é a pessoa da minha vida. Esse é o trampo da minha vida. Essa é a pessoa que fala. Você está fora. Não quero você com a gente. Você está demitido. Piteco. A vida segue, meu brother. Segue. Agora, papo de malandro para você, nu e cru. Você tem que ser muito otário. Mas muito otário para ainda continuar. A pessoa não quer ficar com você. Dê liberdade à pessoa. E é principalmente a você. E você vai tocar o seu mundo. Vai. Vai descobrir as coisas que você gosta. Você tem que tirar o barato de cena. Eu já ensinei vocês como é que faz. Não seja trouxa. A pessoa disse não. Ela não está afim. E você precisa... Tira. Apaga do Instagram. Tira do WhatsApp. Tira do Facebook. Da onde você seguir a pessoa. Porque toda vez que você ver qualquer coisa da pessoa, você vai se foder. Você vai se foder. Vai voltar todo o sentimento como se você é um merda. Que não deu certo. Que você tem que tentar de novo. E que o cara... Vai ficar foda. O que vai acontecer, vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Mas vai ficar foda. Toca a tua vida. Do jeito zica. Renan Decker, motherfuckers. Acabou de chegar no sub, mano. Muito obrigado de todo o coração. Sem palavras, meu truta. Mas, ô... Ô, piteco. E aí você... Mano, se o barato é... Não tem o que fazer. Você tem duas opções. Ficar chorando pra caralho. Caindo, chorando. Arrumar a casa, mano. Tem uma coisa pra fazer, maluco. Pessoal fala, não. Põe... Vamos pôr isso no contexto de um trabalho. De um trabalho. Seu objetivo pode até ser... Só o objetivo, só você sabe. Mas põe isso no contexto de um trampo. Ah, eu quero trampar aqui. A empresa te mandou embora. Não quer o seu serviço. Você fica chorando, chorando e chorando. Na frente da empresa. Esperando eles voltarem. Ou você toca... Pra estudar mais. Fazer outro curso profissionalizante. E trabalhar numa outra empresa. Num outro trampo. Pra pegar mais experiência. Pra ficar ligeiro. Conhecer gente diferente. Acrescentar o inglês no seu currículo. Começar a ler pra caralho. Por uma leitura. Sabe? Começar a treinar. Pra dar uma oxigenada aí nesse corpo. Deixar esse corpo bom. Cabeça pensando. Endorfina pro cérebro. Tem que se mexer. E aí você vai mexendo. Isso aí vai causando o efeito no universo. Pô, depois, no futuro. Vocês sabem. Você não sabe. Ninguém sabe. A mesma empresa pode falar. Opa, agora você tá preparado. Vem pra cá. Tamo precisando de você. E você vai tá pronto. Você não vai tá pronto chorando igual um otário. Perdeu. Derrota. Já era. Não tem o que fazer. Por isso que eu amo esporte. Pode chorar o que quiser. Derrota é derrota. Ei, mas o juiz roubou. E o cara deu a manzinha. Perdeu. Acabou o campeonato. Boa sorte ano que vem. É assim que funciona, cara. É assim que funciona a parada. Não tem. Então eu falo. Ah, é. Isso é fudido. Então eu vou ficar muito foda. Muito foda. Aí você vai lá. Nossa, mano. E isso vai abrir os horizontes da tua vida. Mas apaga todas as paradas que tem da pessoa que não quer ficar com você. Ela já falou. Você vai ficar preso no barato igual um trouxa. E nós vamos estar aqui celebrando o que você está tomando no cu. Vamos que vamos, mano. Seja nem. Vamos lá, mano. Tamo junto. O Luiz falou para você namorar o chefe. O Luiz falou para você namorar o que você está tomando no cu.